É fácil, os putos perguntam se o puto pensa que é somebody Eu chego na festa com o Crow, então devo ser o rei da party Não tentas saber quantas pussas já tive, são muitas all over me E o Pizzi já disse nesse fucking game, não tem pussas on top of me As cenas mudaram, agora sou eu que conduz essa shit Minhas cabras são putas, para ti são princesas que metes em clipes Antes não cuspia, agora todos querem merda com o puto É fácil matar qualquer beat e MC, estou sempre de luto É fácil, é fácil, eu mesmo da Tuga, bato em Miami Sou K no States, se posso ter no Tumblr, talvez ganhe um Emmy Na China ou Colômbia, mas foi sempre a Tuga que tratou de tudo É fácil na sombra, não falo o que eu faço, converso com o tubo Comecei no rap, amigas está a sair, my nigga, just wait on me E as cridas que eu pego, não tentes, my nigga, 10 levels em shit Mas fuckas complicam o que eu descomplico e mostro que é fácil Pergunta a tua short e quem é que ela segue, está tipo portátil Excepto as minhas niggas não falham presentes, ano após ano É fácil para nós, der mais na frente, desculpa aí a mano Business is business e pussy para mim, é mesmo só o interesse Se não tens a bar, é fácil, não tenho conversas com bitches É fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil, é fácil Agora tô calmo e é só entressadas mas ninguém me encara É fácil fazer um beber na Sara e ninguém me para É FAC先 FASSETI 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 FASSET tutti FASSETI FASSETII 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 YO 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 Não, não, não.